Glórias a Deus. É impossível começar de outra forma, a não ser dando glórias a Deus pela oportunidade, glórias a Deus por sua vida, e eu digo Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo. É o H11 que começou, H11 que está apresentando episódios reavivantes. Estamos sendo convidados a vivermos um reavivamento extraordinário, é isso mesmo, um mover de Deus para a nossa vida. E outra vez eu quero expressar minha gratidão, muito obrigado de coração a você, minha querida, meu querido, que tem respondido positivamente aos desafios que nós temos feito aqui. Foi um ano tão importante, um ano que passou, e agora mais ainda, minha gente, mais ainda. Gratidão a você que tem nos ajudado com o trigo para o Zimbábue, com os professores que nós estamos ajudando a sustentar lá, e com tantas coisas. Olha só, a mini bíblia para a Coreia do Norte, a questão da tradução da bíblia no site edsonbruno.com, a última fronteira, tem detalhes do trabalho. Então saiba, quando você semeia aqui, você está ajudando a cumprir uma tarefa muito excelente no mundo. Por isso esse globo aqui, exatamente nessa janela, a minha janelinha, o meu cantinho quando criança aqui. Aqui, esse era o meu cantinho aqui, este era o meu cantinho. Aqui tocava o meu violão, a minha guitarra, exatamente aqui. Aqui nasceu esse sentimento no meu coração de comunicar. E por isso, milhares de pessoas acompanham o nosso trabalho através da comunicação. Milhares de pessoas impactadas pelo trabalho que já tivemos oportunidade de fazer no rádio, e fazemos ainda hoje. Estamos vivendo o Atos dos Apóstolos, e é uma viagem linda esta. Chegamos no capítulo 8, ainda que não estudamos, estamos estudando capítulo a capítulo, mas... O capítulo 8 começa outra vez lembrando que Saulo ajudou a matar Estevão. Aí nós falamos sobre a perseguição, e hoje tem algo muito interessante que eu quero sublinhar, e que está no verso 2 de Atos, capítulo 8. Exatamente, no verso 2 de Atos, capítulo 8. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Vamos ficar aqui no episódio de hoje, vamos? Mas por que a do São Bruno? Porque isto aqui foi um grande evento. O querido Estevão, o primeiro diácono da igreja, tinha sido martirizado, apedrejado até a morte. Estevão tinha sido usado de uma forma gloriosa por Deus. O rosto dele brilhava, Estevão transbordava em amor, ele servia as mesas, ele foi um dos escolhidos porque falava o grego e poderia, então, ajudar com aqueles que falavam o grego, as irmãs viúvas que falavam o grego, enfim, a igreja estava necessitando alguém que trabalhasse também com uma língua grega, veja só, o pensamento dos apóstolos, o investimento deles, a sabedoria que Deus estava dando a Pedro, que a gente vê como um líder aqui, um grande líder pregando lá no Pentecostes e pregando mesmo, sem medo, outra vez no Sinédrio. Então, a sabedoria que Deus deu a eles, e escolhem Estevão para ser o primeiro diácono, e ele estava curando, a Bíblia diz, Estevão estava curando porque nele estava o poder do Espírito Santo, nele estava o poder de Deus, em Estevão estava a glória maravilhosa de Deus, Deus, coração transbordando de amor, e por onde ele ia, as pessoas eram curadas, abençoadíssimas por seu ministério, glória a Deus, né? Estevão foi morto, e chega o momento de enterrá-lo, e segundo essa cultura aqui, não demorava não, no mesmo dia acontecia o enterro, por isso, no mesmo dia, a perseguição infernal, que aconteceu lá em Jerusalém, e também no mesmo dia, o enterro de Estevão, uns varões piedosos, Deus sempre tem varões piedosos, né? E eu digo aqui homens e mulheres, cheios de amor, cheias de amor, Pessoas piedosas, pessoas que sentem, que sentem no coração a necessidade, pessoas que enxergam, a pessoa cheia de amor, ela enxerga, ela vê longe, não precisa pedir, ela vê, isso é maravilhoso, quando existe alguém que vê as coisas, alguém que enxerga as coisas, é ruim quando você está trabalhando com alguém que não enxerga nada, que não vê nada, tudo você precisa pedir, tudo você precisa apontar, faça isso, faça isso agora, agora faça aquilo lá, porque a pessoa não consegue enxergar nada, isso é triste, é muito triste, espero que você que esteja me acompanhando agora, você seja uma pessoa que consiga enxergar as coisas, sem ninguém pedir, não é verdade? Você contemple as situações que precisam mudança, e você põe a mão para mudar aquilo, verdade, começa das atividades mais simples dentro de casa, ou na empresa onde você trabalha, não é? Isso, faça algo a mais, faça algo a mais, coloque a sua mão ali, tem uma caixa jogada aqui, não espere por outro, tire esta caixa, tire, isso, limpe o caminho, enxergue e faça, isso é uma coisa bonita, parabéns a você que é assim, parabéns a você que ninguém precisa pedir, você já vai logo fazendo, isso é bonito, e não porque você quer se aparecer, mas porque você é uma pessoa piedosa, é, cheia de amor, no reino de Deus, no trabalho de Deus, na missão de Deus na terra, é assim também, a igreja só acontece, porque existem pessoas piedosas, pessoas que enxergam uma necessidade, ó aquela janela ali quebrou, eu vou trocar, vou trocá-la, aquele vidro, ali precisa uma pintura, eu vou pintar, isso, pronto, já está fazendo, ninguém pediu, isso é muito bom, isso é, é um retorno de uma visão maravilhosa, e nós precisamos, de visão, e aqui, graças a Deus, por esses varões piedosos, que foram enterrar Estevão, senão ele ficaria jogado lá, morto lá, apedrejado, é, não, eu não vou enterrar Estevão, porque vão dizer que eu estava junto com ele, é, vão acabar me apedrejando também, eu não quero nem saber, deixe o corpo lá jogado, eu não estou nem aí, era muito fácil pensar desta forma, muito fácil, por quê? Por causa do medo, por causa da perseguição, não, mas eles foram lá, varões piedosos, eles pegaram o corpo de Estevão, e foram enterrar Estevão, e mais ainda, fizeram sobre ele, um grande pranto, choraram muito, porque Estevão, tinha sido apedrejado, até a morte, prantearam, e foram enterrar Estevão, e estava observando aqui, porque nós estudamos, faz agora alguns episódios, Ananias e Safira, Ananias morre, e uns rapazes que estavam lá, vão e enterram Ananias, Safira vem mente, também morre, e enterram lá, sem nenhum pranto, sem nenhum pranto, que diferença, a gente encontra aqui agora, né, que diferença, fizeram sobre ele, um grande pranto, por quê? Porque Estevão, fazia diferença, ele estava fazendo, a diferença lá, em Jerusalém, ele estava fazendo, a diferença, por seu coração, transbordando de poder, transbordando da glória, do Espírito Santo, Estevão, estava sendo, uma gente, de transformação, com seu jeito especial, com seu amor, que transbordava, de seu coração, Estevão, fazia diferença, e aquele momento, e aquele momento ali, de enterrar Estevão, que tinha sido, apedrejado, aquele foi um momento, muito doloroso, para, para aqueles varões, piedosos, cheios de amor, sabe, nós precisamos sentir, no coração, amor, tanto amor, que nos leve, a chorar, por aqueles que, são perseguidos, por aqueles que morrem, por amor a Cristo, e este amor, precisa ser um impulso, para que a gente, verdadeiramente, faça mais, para o Senhor, aqui na terra, essa é a verdade, e vocês sabem de uma coisa, eu vou parar, por aqui hoje, não vou nem continuar, porque já é o suficiente, a lição foi dada, através deste versículo, que é o verso 2, de Atos 8, será que somos piedosos, será que temos, no nosso coração, amor, será que, estamos dispostos, a correr riscos, por amarmos, será, oh meu Deus, ajude-nos Senhor, a termos um coração, bondoso, amoroso, transbordando, de amor, e amor, dá-nos piedade, que essa piedade, que esse amor, Senhor, alcance outros, ajude outros, transforme outros, que as pessoas olhem para nós, e sintam amor, no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém, amém Senhor, amém, amém, Deus, ajude você a ser, uma grande bênção, Deus, me ajude a ser, uma grande bênção, com a minha vida, com o meu talento, Deus, me ajude, Deus, ajude você, eu vou ficando, por aqui hoje, convidando você, a entrar no site, edsonbruno.com, lá tem a listagem, que busca um reavivamento, coloque seu nome lá, vai ser muito bom, isto, coloque seu nome lá, não estou, não estou lendo nomes, nesses dias, porque aqui, onde eu estou, exatamente neste local aqui, não tem conexão, de internet, então não é possível, ver o seu nome, lá na listagem, mas coloque seu nome, na listagem, vamos, isso, pessoas no mundo inteiro, vão estar lendo a listagem, e orando, colocando seu nome, diante do Senhor, isto é um mover espiritual, Deus lhe abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, até amanhã. Deus lhe abençoe, bumi, Legenda Adriana Zanotto